E o trabalho infantil é também o assunto do Outro Olhar de hoje. A produção é de Aline Oliveira, Larissa Salles e Ulisses Filho. República Federativa do Brasil, o maior país da América Latina. 192 milhões de habitantes, mais de 3 milhões de crianças trabalham. As causas derivam entre proporcionar ajuda financeira em casa ou pais com algum vício. As crianças são arrancadas da escola privadas de uma educação e de uma infância saudável. Em média, dedicam 17 horas por semana ao trabalho e conseguem renda de R$ 178,00 por mês. A maioria sequer recebe pela atividade executada. A Organização Internacional do Trabalho, órgão das Nações Unidas, pediu aos países membros que sejam tomadas medidas urgentes para erradicar o trabalho infantil perigoso, que, neste momento, afeta cerca de 115 milhões de crianças em todo o mundo. Olha, são, na maioria, meninos, na faixa etária de 7 a 14 anos. São crianças e adolescentes que estão nas ruas, na maioria dos casos, junto com pai, mãe, avô, enfim, na coleta do material reciclável. Com quantos anos você começou a vir para a rua? Com uns 11 anos. Eu vim roubar, traficar, matar, o que mais? Nadar, tirar cheirinho. Existe um percentual pequeno da venda de pano de prato. Muitas vezes a gente encontra essas situações dentro dos shoppings, do cuidado de carro, mas, normalmente, também está com um adulto, ou é pai, ou é mãe, ou é tio, enfim. A meta é chegar a 2015 assegurando-se às crianças e aos adolescentes o direito à vida e resguardá-los ainda de toda forma de negligência, exploração, violência e opressão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho